A rainha do carnaval, Naomi Smalls, é você? Não! Com vocês, Piedra! O que é isso? Piedra! Piedra! Maravilhosa! Ele fez isso! Chechinha! ического Chechinha! Chechou! 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 Chechou? E aí Eu não acredito que eu queria achar, não acredito. Vocês vão ver o que é dentro da... Perfeita! Perfeita! Toma pra caralho! 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 Quero que pra caralho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é rainha à toa, não é verdade. Olha, comporou em tudo. Ai, vem cá. Desce daí, que você é muito alta. Calma, vou falar primeiro com os meninos. Ai, gente, eu agarro em todo mundo. Calma, calma, pera. Ai, ajuda aqui, bicho. Aqui, ó, ó, ó. Tira o negocinho. Isso. Calma. Vou falar primeiro com os meninos, vai descansar. É seu nome? Pablo. Você é solteiro, casado? Enrolado. Ah, é? E ele veio? Não. Ainda bem. Então você me espera ali no cantinho, tá? Tá? Vem cá, amor. Seu nome? Luan. Luan? Solteiro? É? Ó, tá pra jogo, hein, gente? Solteiro. Falou baixinho, né? Ficou com medo? Nada. Tá cheio de gatinho aí, ó. Acende a luz no povo. Luz no povo. Quer ver as pessoas. Ei, gente. Porque vocês estão no escuro. Agora eu tô vendo todo mundo. Ai, que lindo. Um monte de gente deu tchau. O povo foi educado, lindo. Tá? Vocês me esperam ali no cantinho, tá? Ó, 10 reais. Baratinho. Tá? Ó, que louco. Obrigada. Bem-vindo. Gal, vem cá, Diva. Luz em mim agora. Obrigada. Pra cá. Luz, calma. Pose. Ah. Ah. Né? É. Palmas para a Pietra. Maravilhosa. Ela venceu o último no elo. E nós elegemos a rainha do carnaval. E hoje veio coroada. E mostrou por que foi eleita a rainha do carnaval. Não é, meu bem? Obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Te vejo no carnaval. Ó, aprontando horrores que nós já nos encontramos. Ó, ó. Só nessa galinha de gostar, que eu também sei. Né? Obrigada, amor. Ah, vocês gostaram? Agora eu vou trazer minha outra amiga. E aí, eu vou trazer minha outra amiga. E aí, eu vou trazer minha outra amiga.